Vixe mano, vamos aí, vamos lá Rapaziada, é o seguinte, trouxe os moleque aqui na mata A mata aqui é sinistra, trouxe o Nata, certo? O Dudu e o Moisés E os moleque falou que nunca viu, tipo Bagulho louco, sinistro, né Nata? E eles não acreditam E hoje a gente vai mostrar pra ele e o Nata que o bagulho aqui é louco Então bora pro vídeo Os cara fala que aqui o bagulho é muito louco, mano Eu não acredito nisso não Você vai ver hoje o bagulho aqui não Não acredita? Não Então vamos embora, vamos lá, vamos lá Rapaziada, os moleque não acreditam Até eles virem acontecer, igual eu falava mesmo a fita Falava que não acreditava em nada Até eu ver, né Nata? Não acredito não, desculpa, mano Não tem como não Então Ah, sei não, viu Acho que isso aí é mentira, velho Mentira? Vocês aí vêm então Nós sabem o que a gente tá falando, né Nata? Ó, é o seguinte, olha aqui Vamos andar junto com o bagulho aqui é louco, velho Vocês não estão em qualquer mata, não Calma aí, rapaziada Mas já vem de dia por isso mesmo Que aqui o trem é... Isso, você viu o bagulho aqui de dia, velho Bagulho? Não, mas vem de dia Porque a noite não entra aqui a noite, não É, a noite que o bagulho é louco Eu já vim aqui a noite numa lenda Aqui não acontece nada não, mano Nada? Você vai ver então Para começar a acontecer Ô, mas olha aqui Vamos andar junto aí em grupo Que o bagulho aqui é louco Ando de dois em dois, velho É louco, eu tava no seu mato aqui, velho Vixe, velho Opa, olha aquilo ali, né Vixe, velho O que é aquilo ali? Olha ali embaixo lá, mozé Vixe, mozé Opa, olha lá, olha lá Aí, mozé Isso, não acredita? Vixe, tá chamando Nossa, que é doido E se você está direto a perrecar, né Não Opa, Didi E aí Só vem nós quatro, filho Você viu no carro Não, acho que é brincadeira Eu acho que você é louco Não, mas você é louco Não, sério mesmo, velho Não, é sério, mano A gente está brincando Vem só nós quatro no carro Você não existe, não, lembra Vem só nós quatro no carro Você viu, velho Você é doido Louco E aí, mano Falei para você Ô, Naná, joga a coisa lá, Naná Ele não sabe E aí, mano Vocês estão querendo me trollar, né, viado Porque é sério, velho É sério Bruxa Ô, Naná Não, não vai não, não vai não Não, não vai não E é a bruxa que, né, viu aquele dia lá, Naná Ô, Lemos Você pode me usar o que for, viado Eu vou lá e ainda vou Mano, o bagulho é sério Não, Mozes Não faz isso não, velho Ô, Lemos Você está achando que você vai me trollar Ele está achando que é trollar, né, velho Fala para ele, né Se você quiser ir da mesma cara Não vai ir da mesma cara É sério Ô, Mozes Ô, Mozes Tô falando sério Não, velho Ele não está pecando, não Vai, não, vai, não Presta atenção Ô, Naná, não sabe nem o que é Olha lá Nossa, você está falando sério mesmo É sério, ó Está começando chover Vamos tomar cuidado, velho Agora já é umas 5 horas da tarde Mais ou menos Tomar cuidado É perigoso, velho É, mano, você está zoando, não, mano Não, mano É metrolagem, não É sério, velho É sério, mano É a bruxa aquilo ali mesmo Vou brincar para quê Rapaziada, os moleques Estão achando que eu estou perrecando Brincando É verdade o bagulho, velho Ô, mano É que o lá, viado É lá Ô, Naná Cuidado, Mozes Mano, eu vou aí Não quer saber, não Ô, vai não, Mozes Ô, Naná Os moleques é foda, velho O que que ele faz? Não, não, velho Ô, você está vendo, Dudu? Vou ir lá e vou dar paulada Não, mano Não faz isso, não, Mozes Vai lá, velho Ô, Naná Ô, rapaziada Ele quer ir lá, velho Eu estou falando que o bagulho é cero Sabe por que ele está querendo ir lá? Ah, para o lugar de par Não, ele está achando que é trollagem Ele não é esse bagulho Olha lá, ó, tá ali no mundo dele, velho Como é que não vai segurar o marmão? Ô, Mozes Não é trollagem, não, mano Ele está achando que ele não é tapirrecano, velho Não, pai, não é trollagem Ô, Nil Oi Olha lá atrás Tem outra pessoa lá Tem o bagulho deitado O que é aquilo lá? Será que é uma pessoa também? Vixe O que é aquilo lá, velho? É o Face Não, é o Face É o seu vídeo, né? Você gravou ele? É o Face, Nilce Vixe, mano Olha lá, Mozes Olha lá, Mozes Olha lá, Mozes Olha lá, mano Vixe, velho Olha lá, vou lá, mano Ajuda ele Aí, Ana falou para ele Que eu venceram, velho Solta ele aí, velho Olha lá, Ana Olha lá, Ana Nossa, velho O que nem faz? Não, vai dar ruim para nós Mano Eu falei para ele que o bagulho não era brincadeira, mano Nossa, mano Dudu, vem para cá, Dudu Calma aí, Dudu Olha ali Olha lá Assustou, Dino Olha lá, olha Mozes Está enterrando ele, parece? Mano, do céu Agora vai dar ruim E agora? Vamos lá, velho Vamos vazar, mano Mano, vamos ajudar ele, velho Vamos ajudar ele, velho Nossa, está enterrando ele, né? Ele vai sumir ali, velho Vamos ajudar ele, velho Nossa, mano Não tem o que fazer isso, não é isso? Olha lá Olha lá, ó Ai, só para ele Fora, mano Fora, ó Fora, ó Nossa, mano Deu ruim para mim Ai, mano Nossa, o bagulho está vindo pior rumo, velho Sai daqui, velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Quem que é você? Ô, socorro, né? Ô, Dudu Socorro Rapaziada É o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui Depois eu volto para contar o que aconteceu Com o bagulho Está me seguindo, família Tamo junto Oh, Deus Eu vou encerrar o bobo